Se uma lágrima quente rolar, no seu rosto cansado Saibas que eu enxugo o seu pranto, eu estou ao seu lado Se o teu barco quiser afundar, não te esqueças que é só me chamar Eu reprendo o vento e faço mar se aquietar Não duvide o que posso fazer, em minhas mãos tenho todo o poder Faço do seu fracasso, vitória, você vai vencer Pode o choro durar uma noite, a alegria em breve virar Pode o mar se enfurecer, contigo sempre vou estar Não, não temas o que acontecer Não duvides, você vai vencer Se os amigos te abandonarem e ficar sozinho Sou amigo fiel que te ajudo com muito carinho Se o teu barco quiser afundar, não te esqueças que é só me chamar Eu reprendo o vento e faço mar se aquietar Não duvides o que posso fazer, em minhas mãos tenho todo o poder Faço do seu fracasso, vitória, você vai vencer Pode o choro durar uma noite, a alegria em breve virar Pode o mar se enfurecer, contigo sempre vou estar Não, não temas o que acontecer Não duvides, você vai vencer Não, não temas o que acontecer Não duvides, você vai vencer Não duvides, você vai vencer